A estreia na nossa festa, já tocou duas vezes, mas agora é residente. Linguine. E uma como MC também, cara. E uma como MC. E vem Sátia também, faz barulho aí, ó. Nossa, puta que pariu, puta que pariu. Que isso, que isso? Eu queria que a gente te explicar aqui pro meu pai, minha mãe. Quando eu tô montando o meu set, primeiramente eu penso nas coisas que mexem comigo. Porque são elas que vão me deixar à vontade. E vão me fazer divertir durante o set. Quando eu tô montando o meu set, eu tento trazer também pelo menos um corpo das pessoas que estão comigo. Do movimento que eu tô. Trazer de onde eu venho, nas cenas que o cara me sabe. Eu acho que é um pouco disso. O desconhecido e o conhecido, eles podem dançar juntos, trazer coisas novas, trazer coisas familiares. É o familiar e o não familiar. O desconhecido e o conhecido ali dançando junto. E quando eu dou play, eu acho que é a hora de eu contar a minha história, a física eletrônica. As minhas influências, fazer essa viagem que eu passo pelos BPMs e dos universos e países. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é muito bom. 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 Música 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 I do, I do, I do And all the times you wasn't chosen Well, I'll make it up to you All of the feelings you're not shown When you're real, so low And all that you are, I do I sink a line of stars in noon Reflection of the very moon, I do I do, I do, I do Show my love for you Show my love for you Show my love Show my love for you Can I show my love for you Can I show my love for you Fight, fight, fight Can I show my love for you Bandida Saca se envolv comigo porque sou envolvido Mas tem que ter mais tempo Tem que ter mais tempo E eu vou te ensinar no bico Cara de santa, mas santa eu não sei nada E ai 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 E talvez eu não busquei que tá de plantão Joga-se a camada de ela Vindo som Mas eu busquei que tá me na disposição A gente vai na minha base Não me dá seu ponto Depois do verão Música 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 Chegando só no talento, nem corri tanto Você que é lento, se eu falar eu sei persistente Bate de frente, eu mato no peito É saber o que eu enfrento, pra arrontar A celeira no vento, eu nunca posso Perder o momento, nas fases difíceis eu sempre aproveito Hoje Hoje esquece que já ta feito Tudo aqui em mim, igual no rodeio Joga pra mim, sabe que eu mantenho Quebra, 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 não tem conserto Correndo o dobro, sabe que eu tendo Esquipa ela, sempre pretendo Deixa eles falando, tudo que nós lança tão copiando Mais um ano tamo marchando Eu sei que cê sabe, eu mando e desmando Nós camo forte aqui mais um ano E os problemas só derramando Nós segue botando e as perigosas Sempre com o banco Sempre tendo que eu ser minha amiga Pisa na outra, se aproxima Não tem tempo pra lá, bainha Não sou escada de menina Onde eu tô, ninguém diria Tenta nem tenta micropia Barona na roda minha ensina Negócio, propósito, casei que é mídia Eu sou uma artista de meia idade Tudo só tem que ter que ter que ter que ter que ter Dois, tal, dois, tal, dois Vai, o que tem o dinheiro já é Um marido, seu próprio, seu seu Popecinho lindo, lindo, diamante brilha Muito bem rico e bem novinha Neva de pico em baço tanto, ela luta Quer os meus ganhos, busca, busca, vive sonhando O nível biguins que eu tô falando Trapeitos vermelhos quando apareço, eu te compro Qual é o seu preço? Fazendo as coisas em segredo Ganhei de você de qualquer jeito Some boy just don't cry, some boy craze just don't cry Things hobbit online Tens best made on grind, black lance tem Dubai Seu chão, babe, cê vai Some boy just don't cry, some boy craze just don't cry Things hobbit online Tens best made on grind, black lance tem Dubai Seu chão, babe, cê vai Um bye bye, some boy já ficou pra trás Vacilo com nós não vai dormir, ante nós tá visão Oito de águia do rindo, tudo ou nada São mais trem, meu medo é pra botar no olho do vulcão E na ligue, teu boy, eu tô na chenada Baranelista, forte, que o namoado E o vagabundo, enquanto a esposa é chata E aí, fã, que mentira, ninguém lá Vem, 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 vem Ela que eu vem, vai! Ela que eu vai, vem, ela que eu vem, vai! Tebola, 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 tebola... Ela quer que a tua cardenha na frente Ela quer que a tua cardenha na frente Ela quer que a tua cardenha na frente Vai, 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 vai Senta, trava, vai Senta, vem, trava, a jota Senta, vem, trava, a jota Quando tu sentir os lábios data a jota na minha piroca Quando tu sentir os lábios data a jota na minha piroca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, jogando, 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 jog Selva! 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 Vem pro palio da selva! Vem pro palio da selva! Vem pro palio da selva, vl bidami dela. Pes RealityG호�ats, Vem pro palio da selva! 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sejam bem-vindos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hoje é dia de baile, já alinhei, logo mandei o corte. Separa o kit, camiseta School, no pulso lancei logo um role shot. Pra relembrar das antigas, encostei o Mizuno, lancei uma fleque Era meu sonho desde moleque, as lente rupi na armação X-Method Dia C.A. Squared, Dia C.A. Juliette A 1, meu 2, na coleção só falta a double X O Clay é o que nós porta, o que nós veste E no baile o que destaca, manda pra ela seu filho da Sejam bem-vindos, esse é o Atlântico do Taú Hoje é dia de baile, já alinhei, logo mandei o corte Separo o kit, camiseta escuro, no poço lancei logo um rolly shot Pra relembrar das antigas, encostei o Mizuno, lancei uma fleque Era meu sonho desde moleque, as lente rupi na armação X-Method Aí podia ser a Squared, aí podia ser a Juliette A Romeo 1, a Romeo 2, na coleção só falta a double X O Clay é o que nós porta, o Clay é o que nós veste E no baile o que destaca, manda pra ela seu filho da layman 03 Embaixada Santista e porta Adriano Souza Já fomei nós, já lancei uma falsa, li com as lente roja Luge, keruge, quem não tinha condição, porta a coleção toda E o que não tiver, nós vai mandar buscar, mas tá contando as folhas Postei uma foto, já viralizou, Juju e rolechote Cuba A minha bebê do lado, tá portando o Dart, Domingo uma lua O Clay é o que nós porta, o Clay é o que nós veste E no baile, o que destaca, é o pretão de Apevest E se tem MJ, não joga o basquete, com a Mars do Michael Jordan Queria ter uma fleck na antiga, se não tiver lanço das novas Rasante de nave, eu tô no baile, com a toca da medusa Os menino da quebrada, é perito e dá fuga Postei uma foto, já viralizou, Juju e rolechote Cuba A minha bebê do lado, tá portando o Dart, Domingo uma lua O Clay é o que nós porta, o Clay é o que nós veste E no baile, o que destaca, é o pretão de Apevest E no baile, o que destaca, é o pretão de Apevest E no baile, o que destaca, é o pretão de Apevest E no baile, o que destaca, é o pretão de Apevest E no baile, o que destaca, é o pretão de Apevest Tchau, tchau 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 Pé, fligador Tu desce, aquece A frente e sobe Aquece as costas, desce, 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 aquece as costas, desce, aquece a frente e sobe Aquece as costas, desce, aquece a frente e sobe Desce, sobe, desce, sobe Tá louca? Agora a mulherada senta, senta e rebola 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 Tinta, 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 t Música 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 Tchau. 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 Vai buscar a Lila Vai buscar a Lila Eu vi Vai buscar a Lila Eu vi Vai buscar a Lila Eu vi Eu vivo 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 Eu vivo